Estou bem contente quando nós chegamos ao ponto aqui em Aue. É o momento que o meu governo está a otorgar para o meio do ministro Zívenger o terreno na qual é a acomodação multifuncional de Sabaneta, de Paradeira, de Santa Cruz e do norte, está o órgão de transferir para Soja, e Soja o construiu a rima e o terreno aqui. E também, naturalmente, para o público que assistiu a bande de busca e serviços direitos, lhe ganha outra possibilidade de outra oficina com a lota do edificio, certa facilidade para ajudar a buscar um bucho, um computador, um trabalho de casa, uma acomodação que realmente vai melhorar a qualidade de vida e serviços do governo do bairro. Nós estamos bem contente quando nós chegamos ao ponto aqui. A Aue acaba está em publicação de destaque o público para o edifício do norte, onde promenam. Também segue a adição de Paradeira, Sabaneta, o som de Santa Cruz está bem diretamente atrás e de São Nicolás também. Nós estamos contentos de trabalhar com o ministro de infraestrutura, nosso Infrateam. Também me quero mencionar o senhor Omar Harms, com a parte do Ministério da Associação General de ajuda a empurrar muito com o senhor Harms van de Seip. O projeto aqui, que eu quero encabeçar toda a MFA para uma pessoa que nos possa atrever fora do YMCA, com muito conhecimento do serviço social, acomodação social do YMCA, com a senhora, senhorita Anki-Vroulac. A totalidade do time tem que haver um cabeça para cada MFA de Paradeira, Sabaneta, Santa Cruz, São Nicolás e Noord. E assim que a equipe que acaba trabalhando tem que haver um clankbord para organizar eventos na DEM e MFA e também tem um protocolo também entre cada MFA e o centro de bairro para não complementar outro em vez de fazer a mesma coisa. Nós estamos tirando e não acaba com diferentes centros de bairro, nós estamos entusiasmando também com a possibilidade de cooperação aqui com o senhor Harms van de Seip. Nós estamos entusiasmando, nós queremos felicitar o povo de Noord, o povo de Paradeira, Sabaneta, Santa Cruz e São Nicolás. que é o serviço na Aki-Colo Jega-Secanan. Nós esperamos que no lunes de septembro, que acaba nós por começar a construção de três de acomodação multifuncional aqui.